Os lêmures são primatas bem diversificados, apesar de estarem restritos a um único lugar no mundo, a ilha de Madagascar. São cerca de 100 espécies diferentes, que ocupam uma grande variedade de nichos ecológicos. A maioria delas é bem pequena, muitos estão entre os menores primatas do mundo. Mas também existem algumas espécies maiores, como por exemplo o indre. Só que nesse vídeo eu vou falar sobre uma espécie de lêmure do passado, maior que qualquer outro de hoje em dia. Um animal bem interessante, e que também nem é tão pré-histórico assim. Arque Windris é um gênero de lêmure que faz parte de uma família de lêmures gigantes e extintos, conhecidos como Sloth Lemurs, Paleopropetecidae. São chamados assim porque o crânio desses animais possui algumas semelhanças com o crânio das preguiças. Eles eram bem grandes. Arque Windris era o maior, de tamanho comparável a de um gorila. Ele podia ter cerca de 1,5 metros de altura e de peso as estimativas variam bastante, de 150 a 240 quilos. Era bem maior que o maior lêmure vivo atualmente, o já citado Indre, que pode ter de 60 a 90 centímetros de comprimento, e pesar de 7 a 10 quilos. Arque Windris era um animal folívero, um comedor de folhas, e que também talvez comesse frutas e sementes. Era possivelmente um animal diurno, assim como os outros lêmures gigantes. Acredita-se que eles podiam subir em árvores, porém passavam a maior parte do tempo no solo. Os restos do animal foram encontrados em um único local de subfósseis no centro de Madagascar. Na época em que Arque Windris vivia nessa região, o local era um lugar aberto, uma mistura de bosques, matagais e savanas. Além dos restos de Arque Windris, foram também encontrados restos de várias outras espécies de lêmures no local. Na época, todas elas compartilhavam a mesma área. Era um local com uma enorme diversidade de espécies de lêmures. Arque Windris foi extinto provavelmente por causa da caça e perda de habitat. Mas o que é bem interessante é que ele foi extinto há não muito tempo. Estima-se que por volta do ano 350 a.C. ele ainda existisse, porém já bem raro de ser encontrado. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti